Os telefones celulares fizeram quase que desaparecer os telefones públicos. Mas em Londres, as tradicionais cabines vermelhas ainda existem. Algumas delas ganharam novas funções. De lá de Londres, o correspondente Ross Salinas conta essa história. As famosas cabines telefônicas da Inglaterra estão em extinção. O número que já foi de 60 mil nos anos 80 caiu para pouco mais de 10 mil. O celular, no bolso de cada um, deixou esse cartão postal inglês obsoleto. São poucas as ligações feitas através de telefones públicos. Adoradas por turistas de todos os cantos, parece até que a maior utilidade das cabines virou ser coadjuvante de selfie. Ou aparecer em álbum de casamento. O telefone praticamente só sai do gancho para bater a foto. Mas então, qual será o futuro desse ícone britânico? O Mar fez dessa cabine um café totalmente equipado. Ele conta que muitos telefones públicos estão abandonados e mal conservados. E que a comunidade e os clientes ficaram felizes por ele estar ajudando a preservar um pouco da história inglesa e salvando uma cabine com sua cafeteria. Transformar esses telefones em outros negócios é uma ideia que está se multiplicando aqui em Londres. Essa é uma maneira de evitar que eles virem apenas itens de souvenir. Essa cabine aqui virou um microescritório. Dentro tem uma bancada para notebook, wifi, tomadas, scanner e impressora. E tudo é monitorado 24 horas por uma central de segurança. O serviço é cobrado por uma mensalidade que dá direito a usar essa e outras cabines na cidade. A representante da Podworks, empresa por trás dessa ideia, diz que o público-alvo é de empreendedores e turistas que estão na cidade. Lorna diz que transformar os telefones públicos em microescritórios é dar um propósito para as cabines no século XXI.